Música Foi uma experiência magnífica. Foi a primeira vez que fiz um photoshoot totalmente de pato de banho. Gostaria de agradecer a Maxime pelo convite e estou muito ansiosa para ver o resultado final. Convencer a Miss Universo a Leila Lopes não foi assim tão difícil quanto isso. Ela gostou também do nosso desafio e logo à partida isso foi meio caminho andado. Depois a Maxime já tem nestas últimas 4 edições provado aquilo a que se propôs e a Leila também achou muito interessante e gostou muito das Maximes que nós temos vindo a fazer. E portanto foi fácil. A produção está a ser muito boa, está a superar as nossas expectativas. Esta produção vai coincidir com o Angola Fashion Week dia 21, 22 e 23 de junho e vai ser o lançamento da revista. A capa, a Leila Lopes, vai ser o lançamento no Fashion Week. Super simpática, super apreensiva, deixa-se dirigir muito fácil e fica ótimo em todas as fotografias, o que ajuda muito a que a produção venha a ter um bom resultado. Todos muito divertidos, o fotógrafo é um louco, muito brincalhão, fez-me sentir muito à vontade, fez-me passar frio também, mas fiquei muito satisfeita por ter trabalhado com ele. Ele fez-me sentir muito à vontade, então tenho que agradecer a loucura dele. Ser o primeiro fotógrafo a fotografar uma Miss Universo para uma capa de revista masculina foi um desafio que aceitei de bom grado. Acho que as Misses têm um perfil indicado para uma capa masculina porque têm curvas que às vezes muitas manequins não têm e têm a beleza mais do que suficiente para serem capa. A nossa primeira Maxime de Verão, o conceito vai girar muito em torno aqui da praia com a produção do Nuno a focar-se muito nos biquinis e em todos os acessórios e portanto o resto é para ver na revista. Quisemos dar uma vertente mais de praia e visto o verão estar a chegar apostámos um bocadinho mais nos biquinis. A praia é algo muito fresco, quente e com cores contrastantes devido ao tom de pele dela que é muito, muito verão. Eu sei que os leitores vão adorar porque vai ser uma coisa bem diferente, algo que as pessoas não estão habituadas a ver. Compre em revista, boas coisas, aonde vê. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma